Música 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 se voa, se voa, se voa, se voa, se voa! Olha, 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 olha! Essa estou-se ouvido. Ea dela, olha, 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 olha! Essa está aqui! Essa está a minha boca. Então, deixa eu ver, olha, olha! Eu não vejo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é?